Havendo um número regimental, declaro aberta a quarta reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Informo aos senhores parlamentares que foram distribuídas as cópias das atas da segunda e terceira reuniões. Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. Requerimento de preferência do Sr. Pinto Itamaraty, que requer a V. Exª nos termos do artigo 50, parágrafo 1º, conjunto com o artigo 160, capítulo e regimental, de preferência para o item 13, PL 1547, barra 2011. Com a palavra, o autor do requerimento. Sr. Presidente, colegas deputados, estou pedindo preferência para colocar em pauta o projeto 1559, que trata do crime qualificado de furto, no qual é aumentada a penalidade de 2 para 4 anos, a pena mínima, e mantendo a pena máxima em 8 anos. Como é um crime que está aí diuturnamente em nosso país, a gente está pedindo preferência para colocar discussão do relatório que foi lido na semana passada. Obrigado. Em votação, requerimento de preferência do Sr. Pinto Itamaraty, que ele acaba de defender. Presidente, eu peço a licença de V. Exª para pedir aos membros dessa comissão que nós possamos pelo menos apreciar os requerimentos e depois até, se V. Exª assim entender, entrar nesse debate sobre preferência dos projetos. Eu queria propor que fosse retirado de pauta, se assim o relator concordar, por conta dessa preocupação, presidente. Não quanto ao mérito do projeto, até ao agravamento de pena, mas com medo de promover injustiças na proporcionalidade das penas. Obrigado, presidente. O relator é favorável à proposta? Eu não sou a favor à proposta e queria explicar por quê. Dizer para o nobre deputado que acaba de falar, que aqui, na verdade, são dois projetos. Então, há mais do que a preocupação de um relator. São dois autores que a gente buscou a unificação desses projetos. As duas propostas, um autor, ele propõe de 4 a 10. O outro propõe de 4 a 9. Eu mantenho a pena mínima de 4, mas estabeleço apenas 8 na máxima. Então, aqui a gente busca o caminho da, eu diria assim, mais coerente possível. Porque se a gente ficar tirando o projeto de pauta, porque vai ter subcomissão, porque um deputado não concorda, ou outro é novato no mandato, essa comissão não vai andar. Então, eu queria pedir, embora com toda a capacidade e competência que tem o nome do colega, no âmbito da segurança pública, mas o que está acontecendo hoje no país, e é notório, no Brasil inteiro, está sendo preso diariamente bandidos, quadrilhas. Perfeito. Só para concluir, senhor presidente. Só para concluir. Era apenas se eu for agradecer a questão regimental. Vossa Excelência, como relator, terá o uso da palavra. Porque se Vossa Excelência não atende ao pedido do deputado Sandro Molon, seguiremos com a discussão da matéria dos deputados que estão esquecidos. Mas é só para ele compreender melhor. Só para ele compreender melhor. Perfeito. Só para fechar aqui a minha fala e dizer que, de janeiro para cá, foram dezenas e centenas de pessoas presas no Brasil que estouraram dezenas e centenas de caixas eletrônicas. Então, ele visa, além de dar uma penalidade e prevenir esse tipo de crime, também é uma ferramenta necessária para quem opera com o direito. Se não houver mais inscritos para discutir como não há, portanto, encerrada a discussão da matéria, o relator tem a palavra para se reportar quanto a fala do deputado Ed Lopes. Sr. Presidente, os autores, quando propuseram esses dois projetos, eles foram buscar o entendimento, inclusive, com um corpo de juristas que existe nesta casa. Não foi e não é simplesmente uma ideia só do autor. Ele colocou no papel. Ele foi buscar todas as informações técnicas e que diz respeito ao código penal. Aqui no furto qualificado, que dá pena de reclusão de dois a oito anos e mais multa, que é crime cometido com destruição ou rompimento de obstáculos e a subtração de coisas, que, na verdade, foi acrescido aqui mais um parágrafo, que ele mantém o artigo 155 e muda, ele cria aqui a nova modalidade, com uma nova penalidade, melhor dizendo, que é de quatro a dez anos. E eu acredito que, nesse momento, onde não existe uma determinação para esse tipo de crime, que é o crime de arrombamentos e furtos, tudo enquanto nos casos eletrônicos de clientes que estão, inclusive, sacando dinheiro, carros com transporte de valores, isso aqui vem adequadamente. Nesse sentido, eu peço a atenção dos novos colegas, que a gente possa aprovar aqui o mérito e a Comissão de Constituição e Justiça ainda terá a oportunidade de discutir o projeto, onde lá também tem pessoas capacitadas de poder fazer alguma mudança do projeto e discutir a constitucionalidade e a redação do projeto. Nesse sentido, eu peço aos novos colegas que a gente possa aprovar o referido projeto. Já foi lido o relatório. Eu apresento um projeto substitutivo, onde eu mantenho a pena de oito anos, de quatro anos e reduzo para oito. Todo mundo tem o projeto em mãos. Esse relatório foi lido na sessão passada. Nessa seara, eu peço a aprovação dos novos colegas.